Sabe aquelas latas vazias que a gente sempre encontra jogada por aí e nunca sabe o que fazer? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como reciclar essas latas de leite fazendo cachepôs maravilhosos com cara de loja. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Tenho certeza que você aí em casa conhece alguma mamãe que utiliza esse leite de fórmula e que possui várias latas como essa abandonada aí no fundinho de casa. E geralmente todas essas latas acabam indo para o lixo e hoje eu resolvi trazer uma ideia de reciclagem com essas latas aqui. Vamos precisar de três latas de leite e a primeira coisa que vamos fazer vai ser retirar os rótulos e lavar as nossas latas. E agora vou lavar todas elas. Feito isso vamos para a parte da pintura. E para isso eu vou utilizar sprays para uso geral nas cores preto fosco e cobre metálico da Tintas Masa. Duas das latas vou pintar na cor preto fosco. Já essa outra lata vou pintar de preto somente aqui na parte de cima. E agora é só deixar secar. Agora com a tinta cobre a gente vai fazer um esfumado aqui embaixo na nossa lata, tá? Vai ser somente algumas batidinhas de leve no spray para fazer esse efeito. Já essa lata que a gente pintou somente a parte de cima de preto, vamos envelopar essa parte e essa daqui pintar de cobre. Vamos precisar de um pedaço de cabo de vassoura. Vamos cortar três pedaços. E a medida que eu vou deixar cada pedaço é de seis centímetros cada. E para cortar vou utilizar uma serra manual. Separei aqui também três pedaços de madeira. Elas já estavam cortadas e cada uma delas tem 14 centímetros de comprimento. Já para esse último suporte eu vou utilizar esse pedaço de madeira de 15 centímetros mais dois de 7 centímetros cada. E também mais quatro pedaços que eu vou colocar aqui nas laterais, que tem aproximadamente 5 centímetros, tá? E agora a gente vai colar com cola branca para madeira esses pezinhos. E a cola que eu sempre utilizo é da Ud Ud da Dry Leves. Pessoal, comenta aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Quero muito saber de onde cada um de vocês são. E agora é só esperar secar. E agora que as nossas latas já secaram, vamos começar a decorá-las. Nessa primeira aqui eu vou utilizar uma meia pérola que eu comprei em uma loja para artesanatos, tá? Essa é autocolante, então é só fixar mesmo. Se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações que fica aqui no cantinho. Pois só assim o YouTube reconhece que vocês estão gostando do conteúdo e entrega tudo em primeira mão para vocês. Olha que maravilhoso que já ficou, pessoal. Vou terminar de colar aqui atrás. Faltou um pedaço. Essas pérolas aqui, elas são bem práticas porque elas são autocolantes, tá? Mas caso vocês não encontrarem dessa, não tem problema. É só utilizar uma cola instantânea ou cola quente para fixar cada uma delas. E já nessa outra, também utilizando as minhas pérolas, eu vou desenhar um coração. E nessa última lata, vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Fiz aqui algumas flores utilizando embalagem de ovos, aquelas de papelão mesmo, tá? Quem não sabe como fazer essas flores e quiser aprender, eu já trouxe o passo a passo delas aqui no canal. Eu vou deixar na tela final e também no card para vocês conferirem. Nessas flores, eu quero fazer um efeito bem diferente. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintá-las de spray preto. E dentro dessas flores, eu vou colocar um pouquinho de tinta spray cobre. Para dar um efeito de duas cores e deixar as nossas flores ainda mais bonitas. Bem pouco, viu pessoal? Só para dar uma sujadinha mesmo. Agora é só esperar secar. Para deixar essas flores mais bonitas, eu vou utilizar uma tinta metálica na cor dourado, tá? Essas de artesanato mesmo. Vou colocar um pouquinho no dedo. E a gente vai sujando, ou seja, contornando todas as pétalas das flores. Só aqui por cima mesmo, para dar uma impressão de alto relevo, viu pessoal? Caso vocês desejam utilizar o pincel, dá certo também. Então, ó, um pouquinho de tinta no dedo. E vamos contornar todas as pétalas das nossas flores. E agora que todas as nossas flores já secaram, vamos colar aqui na nossa lata, tá? E para isso, eu vou utilizar cola instantânea. Eu confesso para vocês que eu já estou amando esse resultado aqui. E para deixá-los ainda mais bonito, a gente vai colocar as bases dos nossos cachepôs. E para isso, vou utilizar parafusos com pontas. Nesse aqui, pessoal, eu vou colocar um em cima do outro, para o furo ficar no mesmo lugar, tá? E com uma furadeira, vamos furar. E esse modelinho, vamos colocar nessa lata do coração, tá? Vamos precisar também furar a nossa lata. Eu deixei um espacozinho aqui de dois dedos, aproximadamente. E agora é só parafusar. Já essa lata, o modelo dos pezinhos, é o cabo de vassoura que a gente cortou. Esse lado eu não pintei, porque vai ficar para cima, tá? Nós vamos parafusá-lo de dentro para fora. E esse é só encaixar. E aí E aí E aí E aí Gente, eu estou apaixonada pelos meus novos cachepôs que dá para vocês fazerem aí na casa de vocês. Esse é o projetinho que vocês gostam, literalmente do lixo ao luxo. E dá para acreditar que é feito com latas de leite? Não mesmo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou já sabe, deixa aquele joinha para ajudar a gente. Não esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, pois só assim vocês conseguem receber todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. E para quem ama projetos como esse do lixo ao luxo, eu vou deixar aqui na tela final mais duas ideias incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho